Esta semana A sua luz colorida Serve pra enfeitar nós dois O poste velho Madeira já apodrecida Traz recordações sentidas No tempo que já se foi O poste de luz Que fica na avenida A sua luz colorida Serve pra enfeitar nós dois O poste velho Madeira já apodrecida Traz recordações sentidas No tempo que já se foi Vai ser bacana A ouvir sua resposta Se você me der o sim Vai ser tão sentimental O mesmo guarda Aquela larga avenida E as luzes coloridas Do velho poste de pau Poste de luz Que fica na avenida A sua luz colorida Serve pra enfeitar nós dois O poste velho Madeira já apodrecida Traz recordações sentidas No tempo que já se foi Poste de luz Que fica na avenida A sua luz colorida Serve pra enfeitar nós dois O poste velho O poste velho Madeira já apodrecida Traz recordações sentidas No tempo que já se foi Poste de luz Provação e ser A sua luz Que fica na avenida O poste velho Que fica na avenida